Música Yeah! Fala galera, Maiconsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de copa arrancadão, de roleta E para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, e deixa bastante like aí pra nós, beleza? Dá essa moral aí, porque vocês são foda, vocês que deixam aí muito likezera, beleza? Tamo junto, rapaziada! Lembrando vocês que eu faço live de segunda a sexta, uma hora da tarde, lá na roxinha, beleza? Barra o Maiconsoft, beleza? Só você ir no primeiro link dos comentários, eu vou deixar o comentário aí fixado Você clica no comentário e já vem pra cá, já segue a gente, beleza? Vamos que vamos! Lembrando também que o canal da Senhora Soft, ela tá postando vídeo todos os dias, às 5h15 da tarde, beleza? Dá essa moral pra ela aí, o link dela tá na descrição, dá essa moral pra ela e vai lá seguir ela também Show de bola? Aposta Forza todos os dias, às 5h15 da tarde Vamos que vamos, então! Quem que é o primeiro? Adriel Zeira! Adriel Zeira! Temos 19 roletas comum e ele ganha um Sirocão 2011! Sirocão 2011 pra você! Quem que é o próximo? Agora é o Muntley! Muntley! Muntley, tomara que dê certo, tomara que você pegue a porcaria Nossa, 100 mil, velho! 100 mil, assim, já de cara! Cara, já vem 100 mil pra desanimar! É a segunda vez na semana que ele ganha 100 mil! Segunda vez aí pra você ver, ó! Vamos lá, quem que é o próximo? Agora é o Fred Manuri! Fred Manuri! Um milhão, por favor! Nossa, um Astra! Vem um Astra, tá ligado? Liga a luz de injeção e seja feliz, meu amigo! Liga a luz de injeção e seja feliz! VXR 2012, eu falo isso, mas eu já tive um Astra e eu era apaixonado com ele, tá? Mas não esse aqui! É muito gostoso o Astra! É, o carrinho é delicinha pra caramba! Beleza! Vamos lá, quem que é o próximo? Gimax! Gimax! Mas eu grava dele, Minitor! Adorei aquele vídeo! Demorou, Rafa! Vou gravar é mesmo, gente! Se você está... Nossa Senhora, eu não acredito, velho! Góde, góde! Mano, o Gimax tirou 175 mil, viado! Muita sorte, velho! Muito sortudo! Gimax, você pode comprar um carro... Escuta, você pode comprar um carro de 165 mil até 175 mil. O preço mínimo é 165? Isso! Isso! Mas eu estou só, porque esses valores só tem merda! Preço mínimo não, porque é na loja, não é mesmo? É, na loja! Se você tem merda, eu estou suave! É na loja! Então, o preço mínimo na loja é 165 mil que eu posso pegar, sabe? Isso! Isso! Vamos lá, quem que é o próximo? Agora é o Hunters! Hunters! Vamos lá, Hunters! 75 mil, mano! Hunters, 75 mil! Mano, eu estou sentindo que vai vir porcaria pra mim! Eu estou sentindo que vai vir porcaria pra mim, velho! Não vai vir um Astra, Patuco! Não, quem que é o próximo? Mad Master! Mad Master! Nossa, tem prêmio amarelo aqui! Nossa senhora! A GM hoje está patrocinando o vídeo, gente! É o Corsa! É o Corsa agora! Vem o Astra, agora vem o Corsa! É o Corsa! Daqui a pouco vem o Cruze! Não, o Meg tem um azar que não está escrito! Daqui a pouco vem o Cruze, tá ligado, o Meg, Marta? Vamos lá, quem ganhou o próximo? Agora é a Microsoft! Microsoft! Vai vir merda! Vai vir merda! Ah, mas tem que vir, né, pro vídeo ficar ligado? Nossa, tem uma Foz Edition! Tem uma Foz Edition! Tem uma Foz Edition! 10 mil! Tinha uma Foz Edition 250 mil! Olha isso, mano! Tinha uma Foz Edition em cima e 250 mil embaixo, viado! Você tem noção? É da ponto dos dois lados! Nossa, mano! Vamos lá, mais uma! Ai, que vem alguma coisa que presta! Vem alguma coisa que presta! Aê! Porra! O que é isso, gente? 200 mil! Uhul! Tem uma Foz Edition! Poxa, mano! Caramba, velho! Graças a meu bom Deus! 200 mil pra eu começar bem, velho! Vamos lá, quem que é o próximo? Pedro! Pedro, mano! Vamos ver o Pedro! Vamos ver! Pedro já ganhou 10 contos! Ah, detalhe! É 210 mil, tá? Porque eu tinha ganhado 10 mil antes! Pra humilhar mais ainda! Pra humilhar mais ainda! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha que filha da azul, hein? Mano, Pedro, ninguém quer... Ninguém quer nada do Pedro aqui, não, viado! 45 mil, Pedro! 45 mil! Beleza? Só é 55, né? Que eu tinha ganhado 10! Vamos lá, quem que é o próximo? Ah, agora é o Speed! Eu, Speed! Eu tô torcendo pra ninguém pegar mais de 200 mil e tamo junto! Ganhou uma buzina! Ah, e podia ter vindo aquele 100 mil, né? Né? Mamãe, que eu posso chorar por você, pequeno, sobre o bafá de velho, tem uns carros tão legais! Boné de couro! Boné de couro! Ganhou um Mustang! Mustang GT Coupé! 1975! Nossa, achei que é 2018! Já gelei! É, não... Eu também ganhei! Quem que é o próximo? Agora é o Samuel! Samuca! Samuca! O que que você... Tá animado, Samuca? Você acha que ganha essa, Samuca? Ai, 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 ai... Não! Não! 25 mil, Samuca! Eu falo Samuca, mano! Na hora que eu falo assim, Samuca! 25 mil! Parece que o Forza escuta, viado! Sério! Parece que o Forza escuta! Na hora que eu falo Samuca, ele fala, não, peraí que eu vou dar um bagulhinho bacana pra ele aqui! Quem que é o próximo? Ele é da mãe! Agora é o Victor Black! Victor Black! Nossa! Tênis tricotado! Pega o tênis, bota no pé e sai correndo! Beleza! Beleza! E rosa ainda! Tinha que ser rosa pra ficar mais da hora! Vamos lá! Nossa! Camaro Z28 2015! Não! Quem que é o próximo? Agora é o Zé Paulinho último! Zé Paulinho último! Ai, meu Deus! Vamos lá, Zé Paulinho! Você tem duas roletas pra girar, senão você vai de pé, ó! Ai, ai, ai! Nossa! 140 mil, viado! Porque tinha duas roletas! Obrigado! Vou voltar a ser o último, vou começar a virar o último, fingir que eu sou o último de novo, é sério! 140 mil, mano! Eu não sei o que que eu vou comprar, sério mesmo! A galhada não tá, né? Eu peguei o RS2! Mano, eu tô indeciso em um 2 desses dois aqui! Michael, pega a 65, Michael! Não, vou pegar a 65, não! Eu conheço a traseira dela! É? Não, mas aquela que você tinha, não tinha a primeira de arrancada! Não, deixa eu sem ela! Eu acho que eu vou com um Bentley! Eu vou tentar um Bentley, mano! Eu gosto muito do pocheira, rapaziada! Mas eu vou tentar algo diferente! Vou tentar algo diferente! Eu vou de Bentley! Eu vou de Bentley e vamos ver o que que pega! Oi, gente! Nós tá falando de comida aqui, o Guilherme falando que prefere a mandioca! Os caras levam tudo por trás! Ô, velho! A galera da live tá no KKK violento ali, mano! Vamos lá! Adriel versus Fred Mayuri, embora! Adriel versus Fred Mayuri! Cadê o Fred? Já voltou a gravar, já, Michael? Já tô gravando? Já, eu aí! Ah, você não gravou eu falando bobeira, não, né? Não, gravei não! Mas tá gravado, se você quiser eu deixo! Não, não! Vai, 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 vai! Vamos lá! Tá na live! Se você quer... Ô, gente! É de segunda a sexta, uma hora da tarde! Vem pra roxinha, tem as reprises lá! Vocês vão ver o que que ele falou! Não, ele tá eliminado! Vamos lá! Vamos lá! Fred Mayuri versus Adrielzeira! Astra versus Corsa! É isso mesmo? Ah, não! É o Manta! É o Manta! Não, agora o Manta! 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 Agora você... Manta! Agora você pega o Guima! Agora tu pega o Guima! Agora você pega o Guima! É, não pega eu não! Pega não, né? O Guima já não gosta! Vamos lá! Um, dois, três! Ciroco versus o quê? Coça ou é Astra? É isso? Vai ficar um trouxa, né, velho? Ah, vai ficar um trouxa! Nossa, mas que roxa! Olha, mano! O Ciroco! Olha o Ciroco! Caramba, mano! Fudeu! Fudeu! Ciseta de ETR! Pra mim deu Ciroco! Ciroco! Pra mim deu Ciroco! Mano, pra vocês! Eu não sei! Olha, pra mim... Pra mim empatou, velho! Pra mim empatou também, perfeito também, velho! Pra mim empatou também, perfeito, mano! No VAR! No VAR ou vai de novo? Não, vai ter que ir de novo! Nem o VAR consegue pegar isso aí não, nego! Deixa pra cima no radar lá, mano! Nem o VAR consegue pegar isso aí não! Essa daí tem que ir de novo! Ô, Maicon, tem você lá no radar! Hã? Não, já tô no radar! Já tá no radar? Já tá no radar? Já, já tem! Vamos lá! Caramba, essa daqui foi sinistra! Essa daqui foi sinistra! Essa daqui eu não consigo nem no VAR, mano! Essa daqui no VAR fica difícil! Vamos, Astra! Vamos, Astra! Tá preparado? Vamos lá! Um, dois, três! Ah, morri! Ah, é nessa morrida que você vai pro saco! Adrel também! Mas ele morreu também! Top! E aí? Ih, o Astra ligou o do Gen. Erção, ele apertou nítico! Ah, agora deu Astra! Mano, nunca dá mesmo racha, né? Vocês já pararam pra analisar? Nunca dá o mesmo racha! É, eu! O outro foi perfeito, velho! Que doideira, mano! Muito top, muito top! Vamos lá, vamos lá! É! Guima e... É tua! Ah, já vou tomar a benga de novo! Ô, Maicon, ainda bem que você mandou o Max! Nossa, velho! O Guima tá de Akura nesse X! Guima, eu já ganhei com esse Akura umas três vezes! Sério? Três vezes, sério, mano! Não, tô falando na Copa Arrancadão inteiro! Você não tá entendendo! Quatro, mano! Quatro, quatro motores! Esse Akura é muito violento! Ah, então agora eu tô mais confiante! É, mano! Vamos lá! Pra mão do bairro, né? Um, dois, três! Tô confiante! Mano, ele sujou o que eu vi ali, eu acho! Pra mim, ele também! Mano, pra mim queimou, Max! Queimou! Pra mim queimou! Queimou, Max! Galera da live! Eu vou deixar a galera da live decidir! Queimou ou não, rapaziada? Mas ele queimou e perdeu! Ele também perdeu de qualquer jeito! Perdeu? Não, pra mim, mano, ele ganhou! Pra mim, ele ganhou! Pra mim, ele ganhou! Pra mim, ele ganhou também! Ele também ganhou! Queimou, 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 queimou! Ó, a galera falou que queimou! Faz de novo, de novo! Mano, tá tudo repetindo hoje! Tudo repetindo! Hoje tá foda! Mano, pra mim, queimou o que eu vi! Se eu tô falando... Antes de eu falar três, ele já tava saindo! Mano, escuta o três pra sair, velho! Escuta o três pra sair, mano! O jogo não tem delay pra sair! Não é, mano! Acho que é... Ó os meninos, bando o Muntley! Ó os meninos, aí já sobe os bando o Muntley! Pô, mano, os moleque tá doido que você rir, Zé! É, eu tô acreditando o Muntley! É um jaguapo! Vamo lá! Um, dois, três! Pra NSX! Que isso? Tá 4x4, essa porcaria? Esse carro é 4x4? Não, é traseira! Não, é que isso? Não, tá 4x4 esse negócio aí! Não, tá traseira! Opa, anca de novo aí! Anca de novo! Eita, mano! Ele é tração traseira, só que ele é muito pesado! O meu Akura 4x4! Ah, traseira! Que isso, velho! Ele é traseira, só que ele é muito pesado! Ele traciona muito! Caramba! Não acredito que o Akura perdeu aqui, não! Sério, meu! Agora é quem? Hunter e Mad Master! Hunter e Mad Master! Vai bater cachorro aleijado! Vai bater... Por quê? Porque é um Corsa! É um Corsa! Nossa, Mad! Bem que o Astra ganhou! Ah, mas é um Ford Fox, né, mano? Ah, um Ford Fox não, dá não, dá não, dá não! Vamos lá! 1, 2, 3! Aí, sabe aí que anda preto? É, o Ford vai ganhar, né? Eu não vou nem lá! Eu não vou nem lá no final, não! Já vamos lá, vamos lá! Vamos lá, que essa daí foi feia! Vamos lá! Eu versus o Pedro, é isso? Eu vou contra o GTR e eu tô chorando! Pedrão, aqui, Pedrão! Pedrão, o negócio é o seguinte, Pedrão! Só me lasca nesse arrancadão, hein, rapaz! É, Pedrão, esse aqui eu vou falar uma coisa pra você, Pedrão! Esse aqui, você vai ter que sentir os dramas, tá? Vamo lá! Conta aí! Um, dois, três! Por faz o mesmo! Ah, meu carro, porra! Pedrão, você passa em 12, é verdade? Tá, 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 tá? Eu falei, eu falei, eu falei que vocês vão ter trabalho ainda com esse, que esse, vocês vão ter trabalho ainda com esse, que esse, vocês vão ter trabalho ainda com esse, que esse, que esse, que esse, vocês vão ter trabalho ainda com esse, que esse, que esse bentley aqui, rapaz! Ele tá passando aí a quanta, né? Eu tô passando a 320, né? E aí, Pedrão! Eu vou pegar o que? Eu vou pegar o Ford Fox, é isso? Ah! Acho que o Fox é, velho! Você acha? Eu acho que dá bentley, eu acho que dá bentley, eu acho. Eu também acho que dá Fox, eu acho que dá bentley. Vem, servente da 320, tem que ter exato o Fox. Vamo lá! Samuel! Pai, cadê? Tá faltando mais um Vitor Black? Entra aí, Vitor Black. Ah, não! Dá pole, hein? Não, eu tô esperando o Zé lá atrás. Ah, tá. Vamo lá! Mano, que racha é esse aí, hein? Vamo lá! Samuel versus Speed. Um, dois, três! Nossa, só um mustangão, velho, mustangão, mano. Nossa, ligou o Nitro aí, né? É V8, né, pai? V8. Caraca, caralho! V8, não tem nem o que fazer, não. E aí, M5 é o quê? M5 é o quê? M5 é V8 também? Não. M5 é V8 também. Mano, velho, velho, ele pulou muito na frente, mano. Bastra, cordaço. Ele pulou muito na frente. Pois é, o Coyote, pai. O Coyote também. Ó, o Samuel querer ganhar no grito. Ó, o Samuel querer ganhar no grito de novo, ó. Coyote também, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Tão preparados? Zé Paulinho e Vitor Black. Um, dois, três. Não dá não. Ó o GTR indo pra bala. Ó o GTR indo pra bala. Não, não. Não, não. Fala, mano. Nossa. Fala, Fred. Fala, Fred. Fala, fala, Fred. Caraca, eu achei que era um Camaro Manco igual os outros, mas não é não, velho. Ah, velho. Aqui é o D28, pai. O D28 é muito roubado. Não, é que eu acho que o GTR tá mal tunado. Mano, e agora, velho? O D27, o D27, ele é da classe alta. Não adianta nem pegar. E aí? O D28, não dá pra dizer o D28. Deu Camaro? Você tá de sacanagem com o GTR. Mano, hoje tá tudo bugado. A Cura tá perdendo, o GTR tá perdendo. Esse piloto, mano. Não dá não. Aqui é a turnador, pai. Você tá maluco, velho. Que viagem. É, agora o Astrinha vai pro saco. Vamos lá, então. Já estamos aqui na semifinal, não é isso? Será? 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 Você tá falando sério? O cara ganha ganha nesse X. Eu tô zoando, pô. Tô zoando. Vamos lá, então. Um, dois, três. Vai, Hunter, já li. Vai ser sem dó e sem pedaço, então. Acabou. Não, esse Jaguar aí tá sem cabimento. Esse Jaguar tá na final, tá na final. Esse Jaguar tá esquisito mesmo. Você aí que tá assistindo o vídeo, já deixou o like... Peraí, 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 todo mundo. O Speed, o Speed, é um micro, é tu não? Tem live na roxinha de segunda a sexta, venha participar. É isso aí, de segunda a sexta. Tamo junto, Smurf. Smurf tá dando uma ideia pra galera aí, ou vocês ficam falando em cima do Smurf? Foi nóis, Smurf. Só porque ele é um Smurf, é ótimo. Ó, mó dó. Conta aí. Um, dois, três. Nossa, ó, ó o ponto. Mano, olha esse vento aí. Tá 9.1 de velô, amigo. Tá, é o pé, tá. Tô na final, meu amigo. Tô na final. E tá 4x4, tá? E é 4x4, tá? Não tá querendo falar não, mas é 4x4, tá, o bruto? É, eu acho que não tem 5x4. Mãe, eu vou chorar muito de você tomar banho com o Musta aí, vai se ver. É, eu já invento tudo. É, Muttley, já estamos na final, Muttley. Né? Mãe, deixa eu ganhar. Não, deixa eu ganhar não, você tá doido. Dois pesadão. Deixa nós ganhar, né? No seu aniversário, a gente deixa você ganhar. Dois pesadão, dois pesadão. E aí, vamos lá. Speed versus Victor Black. Vamos lá, o que que vai dar? Conta aí, conta aí. Um, dois, três. Mustang versus Camaro. É o único que vem nos ver. Nossa. Caraca, ele pula de um jeito na frente, esse Mustanginho, hein? Passou? O Camaro passou? Passou, né? Passei, passei, passei. Victor Black. Então, mano, olha o que que... Foi o Speed, velho. Pra mim, o Speed levou. Não, pra mim, o Speed levou. Não, o Speed levou. O Speed levou. Mano, pra mim, eu passei... Mano, pra mim, eu passei com mais de carro na frente. Ó, eu acho que o Mustang... Eu vi o Mustang passando. Eu vi o Mustang passando também, gente. Eles tão viajando. O Camaro levou, o Camaro levou. O Camaro levou. Não, vai ser moço. Mano, no vídeo foi o Camaro. No vídeo foi o Camaro. O Camaro passou. Do Camaro. Mano, agora eu quero ver essa final, hein? Agora eu quero ver essa final. Tira ali pro radar, peraí. Vai lá pro radar. Essa final aqui vai ser esquisita. Nossa. Quem que cês acham que ganha, galera? Jaguar, Camaro ou Bentley? Tô aqui no radar. Tá no radar? Jaguar. Jaguar. Ah, tá. Conta aí, Samuel. Só o Camaro vindo, velho. E esse Camaro não pode ser morto antes da mão, não? E o quê? Black, Michael. Camaro. Peraí, o Gima. Camaro. Camaro, Michael e o Jaguar, o último, né? Ah, então eu fiquei em segunda ainda, mano. Ah, que impacto. Mano, cês falaram mal do Camaro aí, a galera da live? O Camaro, o Bentley? O Bentley ficou segundão, nego. Segundão. Ele é bom. Ele é bom. Cê viu na frente? Ele sumiu na frente do Jaguar. Eu achei que ele ia ser muito pesado na hora de... É, eu gostei dele, mano. Eu olhei pra ele, eu falei, eu vou arriscar. Deu bom. Tá vendo? É, ué. Ah, isso que eu falei. Campeão aí, Vitor Black de Z28, mano. Camarim, Zeba aí, filho de uma zona. Vamos lá. Deixa o like, hein. Deixa o like.